A partir de amanhã o motorista que for multado por ultrapassagens perigosas e rachas em rodovias federais vai pagar multa com reajuste. Quem costuma pegar a estrada, principalmente as federais, precisa dobrar a atenção. Cometer algumas infrações pode pesar ainda mais no bolso. Como ultrapassagens perigosas, o valor das multas vai subir a partir de amanhã, por determinação do governo federal. Mas muitos motoristas ainda não sabiam da notícia. Não, não sabendo não. Não sabia. A partir de amanhã, mas é uma boa mesmo. Para quem está... quem dirige direitinho, certo, é bom, mas tem gente que ultrapassa, arrisca a vida dele e a vida dos outros. Em alguns casos, como racha, por exemplo, a multa vai passar de R$ 191 para R$ 1.915, um aumento de quase mil por cento. E a ultrapassagem em acostamento passou de grave para gravíssima e o valor de R$ 127 para R$ 957. Mas como em todos os casos de ultrapassagens perigosas, se o motorista for reincidente, o valor é dobrado. Truflagramos o motorista de um carro fazendo uma passagem forçada e por pouco não aconteceu um acidente. E para coibir ainda mais imprudências como esta, a Polícia Rodoviária Federal intensifica nesse fim de semana as fiscalizações. O policial, ao visualizar a infração, a ultrapassagem perigosa, ele aborda o cidadão e faz a notificação. Este ano foram registradas 14.733 multas nas rodovias federais do Amazonas. 519 foram por ultrapassagem perigosa. O Rio Negro subiu 4 centímetros de ontem para hoje aqui em Manaus. Mas na região do Alto Rio Negro, em Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, o período de seca ainda preocupa. E o nível do rio deve continuar baixando até fevereiro do ano que vem. Na capital, os especialistas acreditam que o fim da vazante está próximo. Mas olha, a orla da cidade já mudou bastante. Você vê em detalhes uma reportagem especial amanhã no Jornal em Tempo de Sábado. Uma feira tecnológica reúne projetos desenvolvidos pelos alunos da FUCAP. Olha, são projetos surpreendentes. Aqui essa placa solar gera energia limpa. Esses universitários utilizaram a ideia para fazer um carregador de celular acoplado em uma camiseta. Como é que funciona esse processo? Nós conectamos o cabo USB. Aqui que já está conectado as placas solares. Aqui nós vamos simular um sol. Aí ela vai conectar instantaneamente. Daqui a cinco segundos, ela começa a carregar a placa. O celular já começa a carregar. Isso aí você pode estar num rio, num sítio, onde você estiver, não vai ser mais necessário de uma tomada conectar uma tomada. Só através do cabo USB aqui, pelas placas só lá, móvel. O projeto levou um ano para ficar pronto. Este outro grupo do curso Mecânica Industrial criou uma máquina de amassar latinhas. Aqui tem uns sensores que eles só identificam alumínio para amassar, entendeu? E isso, por exemplo, no meio ambiente está sendo reaproveitável, porque uma latinha dessa está custando uns 100 a 500 anos para se decompor no meio ambiente. Então, eles estão reduzindo isso para o meio ambiente melhorar e para as empresas também, para não ficar aquele negócio de ficar amassando latinha com peça, essas coisas, né? Que é esquisito hoje em dia, né? Hoje em dia o processo desse é muito melhor. Já essa ideia levou 45 dias para se tornar realidade. E que tal um dispositivo que indica quando o carro está desalinhado? O indicador fica no painel do veículo. Através desse dispositivo, hoje o condutor vai poder verificar no seu painel de informações se o carro está desalinhado. Com isso, dando uma durabilidade maior dos seus pneus, além do consumo de gasolina e outras peças de reposição, como suspensão. Do condensador de ar-condicionado vem a energia armazenada nesta bateria de caminhão, que transforma em até 127 volts. Se faz funcionar videogame, televisão, olha, muita diversão para a garotada. Verdade, muita diversão, porque a gente está gerando energia e a gente está alimentando esse videogame aqui para a gente brincar e fazer tudo o que a gente quiser. A intenção é realmente diminuir, reduzir os custos de energia. Isso serve tanto para ser utilizado dentro das empresas, quanto nas residências. No total, são 85 projetos. A 11ª Feira Tecnológica da Instituição tem o tema Soluções Inovadoras – Grandes Desafios. Uma oportunidade para os alunos inovarem. Estimular a pesquisa, incentivar a criatividade, a produção de projetos científicos, mostrar na prática aquilo que os alunos estão aprendendo em sala de aula e expor esses projetos para a cidade, para o polo industrial. A feira que começou ontem vai até hoje, das 9 da manhã às 9 da noite. Por causa de finados, domingo a cidade vai ter um esquema especial de trânsito. Vamos ao vivo, para a frente do cemitério São João Batista, onde está a repórter Maritana Santos. Boa tarde, Maritana. Hoje o trânsito já foi complicado, não é isso? Olá, boa tarde, Marcela. É isso mesmo. Olha, o trânsito hoje já estava bem complicado por conta dessas mudanças do feriado. Porém, no domingo, o trânsito será monitorado durante todo o dia para que o tráfego venha a fluir normalmente e também para a segurança dos pedestres. Os agentes da Manaus Trans vão monitorar a circulação de pedestres e de veículos em frente aos cemitérios com apoio de viaturas e também de motos, Marcela. Há também um esquema especial de transporte, né, para quem vai usar os coletivos, não é isso, Maritana? Olá, Marcela. É isso mesmo. Olha, para atender a população que tradicionalmente visita os cemitérios no dia dos finados, é que foi feito esse esquema. Ele inclui a circulação de linhas extras, principalmente as direcionadas ao cemitério Parque Tarumã, onde recebe a maior quantidade de visitantes. Serão 35 ônibus previstos para operar nessas linhas extras. 11 linhas normais vão trafegar pela Avenida do Turismo até o cemitério. No total, o Parque Tarumã será atendido por 14 linhas com frota de 150 ônibus. Os demais cemitérios, por ter uma demanda menor, serão atendidos por linhas locais com frota ampliada. E vai ter também, Marcela, uma programação especial de missas no domingo, dia dos finados, no cemitério São João Batista, Santa Helena, São Francisco e Parque de Manaus. O horário das missas vai de 7 da manhã até as 6 da tarde, Marcela. Essa foi a Maritana Santos ao vivo do cemitério São João Batista. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição e se despede com imagens da área central de Manaus, da Praça Chig, nesta sexta-feira. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri